Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fora da Sala E hoje eu estou aqui no terceiro ano do Festival Senior Roo Mais uma vez com o Valmar Oliveira, o organizador, o administrador, o curador do evento E hoje nós vamos bater um papo sobre esse festival que está crescendo ano após ano Vamos deixar para destrinchar um pouco mais logo depois da vinheta Então Valmar, esse ano, no terceiro ano de Senior Roo, tivemos mais produções dependentes Mais patrocínios, mais visibilidade, conversa um pouquinho sobre isso No terceiro ano do evento, as dificuldades crescem porque o evento também está crescendo Então a gente tem que ter uma responsabilidade maior com o evento e visar sempre o crescimento Nisso aí também desperta a atenção de produtores que querem mandar os filmes para a gente Ano passado a gente teve cinco curtas que vieram de Portugal Mas assim, dois de um diretor, três de outro diretor Então basicamente dois diretores mandaram o trabalho Esse ano nós temos trabalhos de diretores diferentes de várias partes do mundo Então cinco, seis curtas de Portugal Dois trabalhos do México, um do Chile, um da Argentina Dois da Espanha, um do Reino Unido Então o evento está crescendo, tendo uma visibilidade cada vez maior E isso faz com que nossa responsabilidade para com o evento seja também maior E a gente também tem essa busca por apoio cultural e busca por patrocínio Porque o evento é gratuito, a gente não cobre ingresso, a gente não ganha nada A gente perde mais do que ganha Mas a gente gosta de disponibilizar alguma coisa para o público que chega Então a gente faz alguns sorteios, a gente tem alguns apoios importantes para a gente Que já estavam com a gente há algum tempo e outros novos que chegaram também Uma pergunta mais administrativa Esse reconhecimento que está tendo de outros países Você acha que veio de uma forma orgânica ou foi por divulgação mesmo? Você acha que foi um efeito da segunda edição? Eu creio que foi um efeito da segunda edição A primeira foi uma coisa bem modesta Na segunda a gente já teve um apoio por parte da diretoria de audiovisual No caso do Dimas Que viram que tinha alguma coisa acontecendo relacionada com o cinema fantástico na Bahia E resolveu abraçar o evento E a gente fez um evento muito maior ano passado E aí nisso a gente começou a profissionalizar as coisas De um blogzinho que tinha, que passou por um site Já abriu outras redes sociais E aí alcance ali, alcance aqui Boca a boca também Os caras sabem E já vão procurando a gente Então eu acho que a tendência é cada vez mais ter o interesse e a procura pelo evento Porque é um dos poucos eventos desse estilo nordeste focado no gênero fantástico No caso do suspense, ficção, terror Embora seja sem horror A gente tem também filmes policiais Filmes de suspense e também ficção científica É o incrível que pareça Nós temos muitos cursos de ficção científica muito bons aqui do Brasil Inclusive daqui do nordeste Esse ano você também teve a presença de diretores de outro estado Onde participou de um bate-papo Foi algo bem interessante Porque dá pra perceber que o festival está ganhando uma amplitude muito, mas muito grande Principalmente na regional nordeste Porque veio diretores de Recife, como Lula Magalhães e tal Veio o administrador do Recife Assombrado E isso é muito bom Isso é muito bom Porque está crescendo O senhor hoje está crescendo a cada ano E você já consegue enxergar essa amplitude toda? Não, eu vejo que a gente está conseguindo ter uma visibilidade maior A gente está fazendo as parcerias, fazendo os contatos E forjando amizades também O que é importante é isso Não só os contatos, mas também forjar amizades E ano passado a gente tentou fazer algo parecido Mas acabou no mundo certo Teve uma coisa bem minúscula Tipo meia hora É um espaço que a gente tinha Esse ano a gente deixou duas horas livres Para poder fazer isso E a gente viu que tem uma resposta bacana por parte do público E o interesse da gente é que sempre tem esse debate Porque eu acho importante para o diretor expor as suas ideias E o pessoal conhecer melhor o trabalho deles Não só através dos filmes, mas também das próprias palavras E dar uma proximidade com o próprio público Que aprecia o trabalho deles Se a gente não tem, digamos assim, o Spielberg aqui A gente pode ter o Lula Magalhães Talvez futuramente o Jogo Caetano Rodrigo Aragão Mas a gente tem o pessoal que veio aqui Eu acho que o efeito disso é muito grande Porque, como um amigo meu falou, o Sandro Você acaba de assistir um filme Já sabe que o diretor está do lado ali Pode conversar sobre a obra Discutir sobre determinados temas E essa proximidade é fantástica Deu para perceber que esse ano O monstro Frankenstein ficou muito presente Na divulgação do Senior Who Além dos 200 anos que o Frankenstein está fazendo Teve algum outro motivo para isso? Certo Esse ano se comemora o bicentenário da publicação Do livro Frankenstein Modern Productive de Mary Shelley Então foi um mote para a gente homenagear o livro Então a gente começou no início do ano já Fazendo um chistezinho Dizendo, nossa, 200 anos de Frankenstein A gente fez um evento Só para falar da obra E suas influências na cultura pop No cinema, nas músicas E falar sobre o livro em si Na livraria Sarávia, no mês de agosto E agora no evento do New World Terceira edição A gente está passando os clássicos de James Wales Frankenstein de 31 E a noiva de 35 Da Frankenstein E o Frankenstein que a galera conhece É o que ficou marcado por Boris Karloff A imagem do livro é completamente diferente No livro ele é Ele tem uma fluência verbal Ele é inteligente Ele adquire um bom raciocínio Até a aparência É completamente diferente do livro Ele tem cabelo grande Tem a pele amarela Dentes brancos Então a gente passa essa informação para o público Que talvez para o Frankenstein Que está na cabeça deles É o de Karloff Cabeça chata Com os preguinhos todos aqui Bem, você pode dar um pequeno spoiler Da quarta edição? Para o ano que vem Para a quarta edição Já tem alguma coisa em mente? A gente está terminando a terceira Mas a gente já Antes de começar A Não vou falar assim Começar a pensar Mas Antes de começar O evento em si Da terceira edição A gente já tinha umas ideias Para a quarta A gente teve muitas dificuldades Esse ano Com questões como oceano eleitoral Também A gente não conseguiu A gente estava Para tentar conseguir Um apoio maior Uma verba maior Para fazer as coisas Não conseguimos Algumas coisas não saíram Como nós queríamos Então tudo está anotado Para o ano que vem A gente tem algumas ideias A gente quer Esse ano foram cinco dias de exibição Ano que vem a gente quer que seja Seis dias de exibição Como foi no ano passado Então a gente tem essa ideia De voltar a ser seis dias E a possibilidade de ter mais filmes também Mas a priori Eu creio que não Iremos fazer A quarta edição com um tema A gente vai deixar Uma coisa mais livre Mais aberta Se tiver algo a ser comemorado Nós talvez façamos Alguma sessão mensal Ou alguma palestra Como a gente fez na Saraiva Em agosto Um evento específico Focando naquele tema Específico Que está completando Cem ou duzentos anos O Amar agradeço Pela participação Mais uma vez Mais uma vez Terceiro ano De Sr. Rô Terceiro ano Vamos para o quarto E já indo para o quarto Com certeza E parabenizar Porque você prestigia Um gênero Que é adorado Por muitos e muitas pessoas E que não tem A devida grandiosidade Que deveria ter Se por acaso Você quiser ver Um pouco mais Sobre o Sr. Rô Vou deixar um card aqui Onde eu entrevistei o Amar Na segunda edição Ele detalha bem Como é que funciona A ideia do Sr. Rô Beleza? Quiser deixar algum comentário Sugestão Quem sabe me enviar Até um trabalho Para passar na quarta edição Quem sabe Não passa Pois é Março do ano que vem Já começam as inscrições A curadoria A nova curadoria E é isso aí Gostou? Deixe uma curtida Compartilhe com Todo mundo Que gosta de terror De horror Até com sua mãe Que seu pai Que não gosta Enfim Compartilhe Para viralizar Viralizar Espalhar E quem sabe Não pode ir para a sua cidade É isso aí Vamos ficar por aqui Um abraço E se gostou Assine o canal Sous-titrage